Para mim não foi um Brasil independente, nem um Brasil de cidadãos. Eu nasci um escravo. Eu sou um negro brasileiro, mas quero ser brasileiro integral. É a segunda nação negra no mínimo, depois da Nigéria, é o país com a maior população negra do mundo. Seu mundo é diferente do meu, você vê um mundo diferente do que eu vejo porque você é branco. Nosso convidado se dedica há anos a investigar documentos e tentar entender processos históricos no Brasil e no mundo. O resultado são livros que nos mostram um passado muito diferente do que o que conhecemos por livros didáticos, filmes e novelas de época. O escritor e jornalista Laurentino Gomes escreveu uma trilogia sobre a escravidão. E a gente vai conversar com ele porque saber mais sobre essa tragédia humanitária e suas consequências é fundamental para entendermos que Brasil é este, com 200 anos de independência. A história que vou lhes contar se trata de cultura preta popular. Era uma vez uma princesa chamada Isabel que libertou os pretos escravizados porque queria ir para o céu. Se pelo menos eu soubesse, meu verdadeiro sobrenome, meu país, minha terra, ah se eu soubesse, já era. Foram 5 milhões, 5 milhões de nós trazidos à força, inferiorizaram nossa cor, jogaram nossa cultura e nossa identidade na forca. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo à cidade maravilhosa. Laurentino, muito obrigada por estar conversando com a gente. Eu que agradeço, obrigado. Depois dessa experiência, você disse que a escravidão é o tema mais importante para a história do Brasil. Por quê? Porque eu diria que a escravidão foi o principal elemento formador da identidade nacional brasileira. Ou seja, de todos os elementos, geografia e culturas e circunstâncias, nada foi tão definidor no passado, no presente, e vai ser também no futuro, quanto às nossas raízes africanas e a maneira como nós nos relacionamos com ela. O Brasil foi o maior território escravista da América, importou sozinho quase 5 milhões de homens e mulheres escravizados. Isso dá cerca de 40% do total de 12,5 milhões de africanos que embarcaram em 37 mil viagens de navios negreiros no Atlântico ao longo de 350 anos. Mas foi também o país que mais tempo demorou para acabar com o tráfico negreiro, com a Lei Eusébia de Queiroz de 1850, e com a própria escravidão, com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Mas aí tem um problema, que a escravidão formal aconteceu. O Brasil deixou de comprar e vender gente com mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. Que nunca teve as oportunidades que deveriam ter, que merecem, como seres humanos, como participantes ativos e cidadãos da sociedade brasileira. E nós pagamos um preço altíssimo hoje. Quando nós falamos de desigualdade social no Brasil, basicamente nós estamos falando de herança da escravidão. Porque pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Quanto mais negra uma pessoa, mais pobre ela é. E não só isso, tem um problema que é o comportamento do Brasil. Eu diria que nós mantemos ainda relações escravistas entre nós. Você anda pelas metrópoles brasileiras e você vê pessoas negras, afrodescendentes, puxando carroça, com lixo em cima. Como acontecia no século XVII, no século XVIII, condições indignas de trabalho. E também um país racista, um país preconceituoso, que finge que seria uma democracia racial, quando na verdade o Brasil é um país racista e nós temos que assumir isso. Eu queria voltar para José Bonifácio, porque o patriarca da independência era contra a escravidão. Ele defendia a educação para negros, ele defendia a reforma agrária. Mas ele não sai muito bem do seu terceiro livro, porque você mostra que ele na verdade era racista. E muito. O José Bonifácio, realmente, ele quando olhou o Brasil de 1821, 1822, ele chegou à conclusão que esse nunca seria um país digno, um país decente, com a imensa maioria da população escravizada, ou pobre, ou analfabeta. Então ele fez um projeto que seria apresentado à Assembleia Constituinte de 1823, só que aí o Dom Pedro I dissolveu a Constituinte e outorgou uma Constituição sozinho. Mas o José Bonifácio ia apresentar um projeto em que ele previa o fim do tráfico negreiro como o primeiro passo para a abolição gradual da escravidão. Mas não exatamente em benefício dos descendentes de africano, porque ele achava que o Brasil estava negro demais. Então ele é, de fato, um precursor do que a gente poderia chamar de abolicionismo, mas ele é também um precursor de um projeto muito importante no Brasil do século XIX, que é o branqueamento da população. A ideia de que o sangue negro tinha corrompido a índole brasileira, tinha nos tornado pior do que nós poderíamos ser. Então o José Bonifácio, no fundo, ele diz o seguinte, chegam ao Rio de Janeiro, todos os anos, 30 mil homens e mulheres negros africanos. Nós temos que estancar isso imediatamente, senão o Brasil vai ficar negro demais. Então é uma contradição, mas de fato ele queria acabar com a escravidão. Mas não exatamente como uma obra de incluir todos os brasileiros como cidadãos, com os mesmos direitos e deveres. Mas para possibilitar que no futuro o Brasil se tornasse branco e, portanto, europeu. Laurentino, o que o José Bonifácio falava lá em 1822, sobre a corrupção, a imoralidade e os vícios que ele via na raça negra, a gente ainda vê, semanalmente, vídeos viralizando nas redes sociais com discursos muito semelhantes. Como é que isso é possível 200 anos depois? A escravidão não foi apenas um empreendimento econômico, mercantilista. Ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas, que permitiu e permite ainda hoje que uma minoria explore o trabalho da outra, tenha privilégios, tenha acesso aos recursos do Estado, tenha poder, em detrimento do restante do Brasil. E no caso da escravidão havia uma ideologia escravista, nascida de bulas papais, de tratados filosóficos da época, que defendiam que os africanos eram inferiores, eram selvagens, eram bárbaros, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, eram candidatos naturais à escravização. Essa ideologia se converteu hoje numa outra, numa consequência, que é a ideologia racista. Essa ideia de que o Brasil tem seres humanos de segunda classe, que são ou indígenas ou sertanejos nordestinos, que são alvos de grande preconceito, ribeirinhos, pessoas sem terra, pessoas pobres e, principalmente, pessoas afrodescendentes. E existe um Brasil do século XVIII que está aí vivo e que se manifesta. Ele é assustador porque ele se manifesta em discurso de campanha, em campanha política, em discurso na televisão, usando a mesma linguagem escravista que os senhores escravos usavam no século XVIII. Por isso que escravidão não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. É uma realidade concreta. Existe um Brasil que pensa como o Brasil do século XVIII. Como tem também um Brasil que, felizmente, mais jovem, um Brasil muito transformador, que sonha, tem sonhos grandes quanto os nossos abolicionistas. existiam na segunda metade do século XIX. Pessoa! Pessoa antes de mulata! Se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? E se eu quisesse me vingar? Ou vocês acham que nós não lembravamos do estupro, da escrava? Que vocês ainda comemoração, porque o resultado é a linda miscigenação. Laurentino, você diz também que a independência, nascimento e construção do Estado Nacional Brasileiro, organização das leis e instituições, tudo foi feito sob o aspecto sombrio da escravidão. Que instituições trazem essa marca? Todas as leis do Estado Brasileiro e as suas instituições foram feitas para preservar a manutenção do regime escravista. O Estado Brasileiro foi cúmplice. Então, é muito interessante, por exemplo, que em razão do Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil pela Inglaterra, entre 1825 e 1826, a Inglaterra era uma potência abolicionista. O Brasil concordou em fazer uma lei em 1831, aprovada pelo parlamento, que acabou com o tráfico negreiro. A partir de 1831, não havia mais tráfico de africanos para o Brasil. Só que nunca entraram tantas pessoas escravizadas quanto nas duas décadas seguintes, num período tão curto. É a chamada lei para inglês ver. Aliás, é daí que vem a expressão. E era um Brasil de faz de conta. O principal traficante de escravos no Rio de Janeiro era amigo e jogava cartas com o chefe de polícia toda semana. Os donos do tráfico, os barões do café, os senhores de engenho, eram as figuras mais proeminentes do Império. Estavam na Câmara dos Deputados, estavam no Senado, no Conselho de Estado, mandavam, eram ministros. Era a elite que mandava no Brasil. E essa elite, ela resistiu até o limite do possível para acabar com o tráfico negreiro e com a escravidão. O aparelho policial do Estado estava a serviço do sistema escravista. Tinha cabo do mato, sargento do mato, soldado do mato, capitão do mato, aparelho do Estado, aparelho militar encarregado de perseguir pessoas escravizadas, destruir quilombos e devolvê-los aos seus senhores. Então, assim, essa cumplicidade entre o Estado brasileiro e o sistema escravista, ela só deixa de existir mesmo em 1888, quando o Exército formalmente pede à Princesa Isabel, o Marechal de Odoro, para que os seus oficiais e soldados deixassem de perseguir escravos fugitivos, algumas semanas antes da Lei Áurea. Quando isso aconteceu, o Império Brasileiro desabou. A República veio no ano seguinte, porque esse pacto deixou de fazer sentido, os fazendeiros se sentiram traídos, abandonados, e migraram para a causa republicana. E assim continuou. Esses mesmos fazendeiros que mandavam no Império continuaram a mandar na República até 1930. Você falou agora da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro e criou a expressão lei para inglês ver. Mas outras leis que vieram depois, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, elas tinham, elas parecem ter, segundo o livro, o objetivo de que a escravidão acabasse naturalmente, que não fosse necessário fazer uma abolição. Era isso mesmo? Era isso. O Brasil foi fazendo leis porque foi obrigado. Então, a Lei de 1831 foi uma consequência do Tratado de Reconhecimento da Independência pela Inglaterra. A Lei de 1850 só aconteceu porque navios de guerra da Marinha Britânica invadiram águas territoriais do Brasil, lá na Baía de Paranaguá, e trocaram tiros com o forte acusado de proteger o tráfico negreiro. E isso foi uma humilhação, especialmente para o Imperador Pedro II, e o Brasil, forçado por uma pressão internacional, fez a Lei Eusébio de Queiroz. E aí vão ocorrendo outras leis. Até 1870 é como se o assunto não existisse. O Imperador não tocava no assunto. Assim, a escravidão vivia placidamente nos trópicos e ninguém questionava. Com o fim da Guerra do Paraguai, em que pessoas escravizadas foram mobilizadas para lutar contra o inimigo por uma causa comum ao lado de pessoas livres... E muitas com a promessa de liberdade. E muitas com a promessa de liberdade. criou-se uma contradição. Como é possível que essas pessoas foram para o Paraguai, perderam a vida, voltaram feridas, mutiladas, e continuam sendo cativas ou não? Como é que faz isso? Então, é interessante que no ano seguinte, sob o governo do Visconde de Rio Branco, se aprova a Lei do Ventre Livre. A lei tinha um mecanismo que dizia que o fazendeiro poderia libertar o recém-nascido ou mantê-lo num sistema de tutela até a idade adulta. A maioria fez isso. Mas essa lei é muito interessante porque na época se faziam cálculos de quantos anos demoraria para, sem novos escravos recém-nascidos, o Brasil se tornar primeiro branco e livre. Então, tinha cálculos, por exemplo, dizia que o Brasil acabaria com a escravidão agora no começo do século XXI. Naturalmente, sem guerra, sem confusão, sem guerra civil, sem a guerra da secessão, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas logo em seguida vem a lei dos sexagenários, que também a rigor não serviu para nada, porque poucas pessoas chegavam a essa idade de 60 anos. A expectativa de vida era muito menor. Mas aí acontece um fenômeno muito inovador, muito surpreendente no Brasil, que é a primeira grande campanha popular de rua na história do Brasil, que é o movimento abolicionista, que nasce depois da Guerra do Paraguai. Milhares de pessoas foram para as ruas participar dos comícios de Joaquim Nabuco, dos saraus literários do André Rebouças, acompanhavam os artigos que o Luiz Gama publicava na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, o José do Patrocínio. E aí o Império viu que não tinha mais jeito. Pressionado externamente pela Inglaterra, abolicionista, e por uma campanha popular que os brasileiros nunca tinham visto antes, o trono também se converte ao abolicionismo, mas é como se ele desse um tiro no próprio pé. A parcela alfabetizada da população era muito pequena na época. Isso é interessante porque eu diria que o abolicionismo demorou a pegar na população negra por uma razão muito simples. Cerca de 99% eram analfabetos, moravam no campo, nas fazendas, ali sobre a tutela do chicote, da opressão do senhor escravista. Então, não tinha como participar do movimento abolicionista, que era principalmente urbano, de intelectuais, jornalistas, advogados. Mas no final, ali entre 1886 e 1888, o abolicionismo se tornou uma coisa tão importante, aliás, antes disso, a primeira abolição do Brasil ocorre no dia 24 de março de 1884, no Ceará. Depois de uma greve dos jangadeiros que tentavam impedir o embarque de pessoas do Ceará escravizadas para o sul do Brasil. Tem um personagem célebre, que é o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, Francisco do Nascimento, que liderou essa grava. E tem o Centro Cultural em Fortaleza, dedicado a ele. Isso. É um personagem importantíssimo. Foi citado, homenageado pelo escritor Vitor Hugo, escritor, autor dos Miseráveis, francês. Então, nos anos finais, aí sim começou a haver fuga e massa, rebelião, assassinato de senhores fazendeiros por parte de escravos, formação de quilombo, quilombo do Jabaquara, lá na Serra do Mar, perto de Cubatão, o quilombo do Leblon, o quilombo da Serra da Floresta da Tijuca. E aí o sistema escravista se tornou inviável, não tinha mais. Virou um tsunami, assim. E o resultado foi a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Mas o que Isabel não sabia que dentro dos privilégios que teve em vida o céu com ela não contaria? Foi então reclamar com o senhor que do engenho passou para seu doutor sobre a tal feitiçaria que só devia vir dos pretos com as oferendas que ela via. Essa história precisa mudar nos livros didáticos? É assim, eu não tenho nada contra o 13 de maio, né? Eu acho que o 13 de maio foi resultado de uma grande campanha popular que brancos, negros, brasileiros de todas as cores participaram. O problema do 13 de maio está na narrativa branca, como se fosse uma obra de benemerência. O branco imperial ilustrado, transformado pelas revoluções do século iluminista, do século XVIII, XIX, chegou finalmente à conclusão de que a escravidão era imoral e decidiu resgatar uma raça oprimida. Essa é uma versão branca da Lei Áurea. Eu não gosto disso. Eu acho que assim, o 3 de maio é uma data a ser celebrada, mas não desse ponto de vista. porque o problema mesmo é o 14 de maio, é o dia seguinte, é o dia do esquecimento, é o dia do abandono. Os escravos saíram, comemoraram a Lei Áurea, no Vale do Paraíba, eles começaram a andar pelas estradas, pelos caminhos, cantando, dançando, até que a fome bateu. E eles decidiram, perceberam que não tinham o que fazer, eles precisavam comer, eles precisavam sustentar as suas famílias. e aos poucos foram voltando para as mesmas fazendas, onde eles tinham trabalhado como escravos, habitando as mesmas senzalas, submetidos a contratos de trabalhos indignos, salários pífios, e uma outra parte foi morar nas periferias das grandes cidades, formando as chamadas favelas, as comunidades que nós temos hoje, precárias, abandonadas pelo Estado. O 14 de maio é o dia do esquecimento. E existe um esquecimento geral, então o Brasil, até recentemente, não tinha a história da escravidão nos livros didáticos. Você fala de um projeto, é o projeto de esquecimento. Um projeto nacional de esquecimento, de branqueamento da memória. Então o Brasil, por exemplo, não tem um grande museu da escravidão, como o Barack Obama inaugurou lá em Washington. É o Museu da Cultura e da História Afro-Americana, lá no centro da capital americana. Eu acho que nós deveríamos ter no centro da esplanada dos ministérios um museu da escravidão e da cultura afro-brasileira, mas não tem. É um projeto de esquecimento, porque museu não é só um local de entretenimento, é onde você vai, estuda, reflete, chega a conclusões, que permitem a você, por exemplo, ter voto consciente na urna, fazer escolhas. Então não ter o Museu da Escravidão e da Cultura Afro-Brasileira é uma maneira de impedir que as pessoas pensem e reflitam e cheguem a conclusões importantes sobre esse assunto. Laurentino, alguns trabalhos são muito transformadores. Eu imagino que esse tenha sido. E você reconhece tanto na abertura da trilogia como na abertura do terceiro livro da trilogia as mudanças que você sofreu ao longo desse processo. Desde o começo, eu me propus a trabalhar com o olhar atento. Eu sou um homem branco, descendente de colonos italianos que chegaram a São Paulo para substituir a mão de obra escrava, de um lado, e de mineiros do sul de Minas, do outro, de Brasópolis. e eu nunca sofri as dores de um homem negro no Brasil. Nunca fui vítima de racismo, nunca levei uma geral da polícia pelo fato de ter a cor da pele escura. Mas eu tentei chegar perto dessa dor. Então, eu me propus a escrever e a pesquisar com o olhar atento o que significa prestar muita atenção ao que o outro está dizendo. Então, isso foi me fazendo a chegar a algumas conclusões óbvias. Primeiro que esse genocídio existe de fato. Embora ele não tivesse o propósito declarado de exterminar pessoas como os nazistas fizeram com os judeus e os ciganos na Segunda Guerra Mundial, o resultado foi de genocídio. Milhões de pessoas morreram na travessia do Oceano Atlântico. Milhões morreram cedo porque a expectativa de vida era mínima entre as pessoas escravizadas. E muitos ainda hoje não conseguem se perpetuar e ter um futuro digno no Brasil porque o Brasil recusa oportunidades. Moradia, saúde, educação, segurança. Essa negação de futuro para a África brasileira é uma forma de genocídio. Como é também o genocídio prático que ocorre todos os dias. Jovens negros que são balhados, mortos pela polícia ou no confronto com o crime organizado. A maior população carcerária que está lá presa imobilizada é de pessoas negras ou afrodescendentes. Então eu cheguei à conclusão que tem um genocídio concreto de eliminação da África brasileira e um genocídio simbólico que é o apagamento da sua memória. Você diz que esses quatro séculos ainda estão pendentes de reconciliação. Mas você acha que essa reconciliação é possível? Eu acho que sim. Eu tenho defendido que o perdão é o primeiro passo para a reconciliação. Então eu tenho defendido que empresas, instituições como a igreja, a imprensa que publicava anúncios e ganhava dinheiro com anúncios de fuga de escravos e venda de escravos, as empresas deveriam pedir desculpas. O perdão não faz mal a ninguém. O perdão é o primeiro passo para a reconciliação. mas não basta só isso. É preciso que o perdão e a reconciliação tenham consequências. Porque os nossos abolicionistas do século XIX eles defendiam uma segunda abolição que nunca houve que é o dia seguinte, o dia do esquecimento. Essa segunda abolição continua a nos desafiar hoje. Porque o Brasil nunca vai ser um país rico, digno, um país inovador na ciência, na tecnologia, na informação enquanto a imensa maioria da sua população continua abandonada. Enquanto os jovens negros, afrodescendentes não tiverem a condição de se realizarem plenamente nas suas vocações e nos seus talentos. Eu olho às vezes nas ruas e vejo essas pessoas em situação precária e me pergunto quantos professores, quantos jornalistas, quantos escritores, quantos deputados, senadores, ministros, pilotos de avião, dentistas, maestros, compositores estão ali e que nunca vão se revelar porque o Brasil não oferece possibilidade para que essas pessoas comecem dignamente na vida. Isso a gente chamaria também de informação de capital humano. Aí está a riqueza das nações. Então, o que no passado o Brasil considerava como o problema do negro a ser descartado para que o Brasil ficasse branco, eu digo que é um ativo, é um patrimônio que está aí sendo desprezado e que nós deveríamos valorizar. Então, essa reconciliação não se resume a um pagamento contábil de uma dívida do passado. Quanto é que eu te devo? Está aqui. Não me encha mais a paciência porque eu já paguei a minha dívida. É um investimento no futuro. Então, a segunda abolição é sinônimo de combate da pobreza, da desigualdade social. Essa segunda abolição pode ser um grande projeto nacional no momento que deveria nos estimular todos. Nós deveríamos sonhar com ela independente da cor da pele. E deveria ser um desejo não só de pessoas negras mas também de pessoas brancas porque isso vai nos fazer um país melhor do que nós somos hoje. Laurentino, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Num vasto horizonte eu vejo resquícios de um passado que não se esconde. Eu olho para os prédios do Leblon e vejo os herdeiros da Casa Grande. Eu olho para o Vidigal e vejo os herdeiros da Seuzala mas que com muita resistência carregaram sempre a sua espada. um navio negreiro tumba flutuante África distante em que nem saudade sabe o negreiro mãe que pede o filho e pede rainha escravidão acabou? Quem te ganhou na resposta? Você acabou porque o cidadão do chicote nas costas dói o suor bate e arde. Vocês podem me chamar de tudo só não podem me chamar de covarde. e aí Legenda Adriana Zanotto